O novo assalto já está em marcha e a última esperança de Paris está nas mãos deles. Assalto a Paris, primeira temporada. Estreia 27 de novembro às 22h10 no TV Cine Motion e no TV Cine Plus. Estreia 27 de novembro às 22h10 no TV Cine Plus. Estreia 27 de novembro às 22h10 no TV Cine Plus.